A CIDADE NO BRASIL 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 2 Esteve muito preparados Vamos fazer 3 Fica aí 2 2 E troca Olha, começa já a soltar Vamos fazer 1, 2, mais distinto Vamos com a viração 2 joelhos E mais 4 4, 3, 2, 1 2 E marcha Vira-me o outro peso Volta-nos a perfeição E entra a puxar 4, 3, 2, 1 Dá-me a volta Não puxa a trás Esteve muito alto E tudo a dois A parte do ar Traz tu dois Direito a trás Gajo-te dois Chegando aos mãos Olha Dá-nos o balão. Dá-nos o glúteo. Dá-nos as pernas. Dá-nos tudo. Siga. Um e um. Vamos ver aqui que está em baixo. As pernas estão com o peso muito melhor. É a sua altura. Olha. Dois. E marcha. Pode vir. Segura e suba. E o que é que eu disse? Dois. Dá-nos a volta. Na mão. Então. Olha a perna esquerda. Dois. Gasta dois. Virante. Agaça. Confirma. Coloca-se em baixo. Mãe mais na perna. That girl push atrás. Watch. É tudo igual. Come on. Dois. Dois. Se quiserem. Olha a surpresa. Olha. Dois. 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 Vai dois. Dois. Pés aqui nas mães e o olho para mim, deixe solto, pressa, assim você me mata, então, volta, força descalvinhada, assim você me mata, então, a linha com os jovens, 500, pulsa vezes, 3, 2, e solto, e está aqui no chão, sabe o que é isso, você tem que se escutar só em tempo, 1, 2, e solto, vai em cima, eu baixo o meu ombro, e eu levo bem depois, se quiserem sentir mais trabalho, experimenta, dá mais alta, pulso, 7, e 4, vou voltar conosco, 3, 2, 1, A onça, uma pessoa, mais duas vezes, uma vez mais, 3, 2, 1, single go, Então, olha, tento puxar de laranja para mim, e cá em cima, o contrário desse glúteo, é essa, dá-lhe que pensa, olha o combate, fica mais embaixo, ok? Vamos sentir bem, vamos sentir bem o trabalho da coxa, vamos sentir mais o trabalho de baixo, vamos sentir mais o trabalho de baixo, funcionar o meu calde de ar, solto, peixe lento, 4, 3, 2, solto, dá diferença, olha, vai cá, olha, liberta a perna, agacha o vento à frente, vai, levo próximo movimento, vai ser, lanjo, perna esquerda, pulsa, 3, 2, 1, e agacha, ok, então perna de frente, alinha bem no joelho, perna atrás, acuda bem com o joelho, se estiver no centro, vem cá de cima, fica atrás, não sou três, não sou sete, salve isso, muda, 3, 2, vamos, change, salve, rápido, vai ser salve, encaixa, e contra, 3, 2, 1, pulsa 3, 3, 3, 2, 1, pulsa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, volto com o músculo, sacamos as mães, go, swing, go, bem, já fizemos oito, um, braço em cima, ó, acuda mais, isolo e ando atrás, ah, ah, it burns, uma, agora vou para o trabalho, bom trabalho, olha, faixa 3, step na vertical, ok, canoeira, na perna esquerda e na perna direita, também, aqui, vou baixar o som, e tomado, próximo lance, e temos os olhos, é o nosso, pelas, pela linguagem, e tanto, vamos. bem, vamos, assar o tempo, rápido, 2, 2 e 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 후�,ело, Vem formos de alcanhar, força, três, dois, eu te pego, você vai ver, aspira aí, são três voltas, são sete minutos, dois e dois, vamos, olha a diferença, pega direita, e que espalha o tapa, espireza, e que espalha o tapa, aumenta o tomate do glúteo, renda, subito, sobe, chuta, ao lado, vivência, para cima, não temos limite, acredita, pulsa, alçamos os braços, dois, se eu te pegar, você vai ver, dois, se tem algum problema, pensarem as costas, meu bem baixo, eu dou a estoura, está mais, e estava aí, seis, seis, cinco, quatro, três, dois, cruza, Olha, deixe mais, deixe mais, três, cruza, checa, agacha o vento ao lado, puxa, agacha, duas e puxa, agora três pontos, três, dois, agacha o vento, então, ganhar forte, aguenta aí, só mais um beijo, é que é para trás e para baixo, é um contínuo, eu prometo, é para o som e dois, vamos lá, seis com isso, vamos vir ao som e o sol, olha para mim, vamos vir, vem, entende, vamos, vamos lá, só, três, dois, uma, e cruza, um, e fica, três, como é que está útil no perno do colo, só mais uma, outra lado, outra lado, olha, troca já, agra o peito e cruza, vamos lá, vamos lá, dois, 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 solta, e vai, solta, calma, pulo pelo outro lado, agressão, organiza, organiza a frente e tem uma frente de solta, atrasa, deixe, olha a porta do peito na cima, escuta, onde é de escuta, atrasa para o solta, traga negra para espre pend methods, apurez lale, 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 esse e dois com a frente, isso mesmo, Agora é o nosso truco. Põe-lhe o cheiro mesmo à frente. E ativem as cascas lá atrás. Vai lá. Vai lá. Sobe. Alonga. Rebeca. Voltando. Quanto estão agora? Três. Dois. Se eu te pegar, você vai ver. Lê, 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 lê. Você jamais vai esquecer. Fazer mais demais. Cinco. Quatro. Três. Dois. Outros. Boa. Bora. Preciso vocês. Como é que era agora? Agora eu quero ver todo mundo com a mão para o alto. Cantando comigo. Vamos preparar a nossa gacha milho. Galera. Aqui. Um. 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 Então, solta, três, dois, uma, cruza. Let's go, ultimas, três, dois, uma. Ultima. Vou levar para vocês. Olha, faixa quatro agora. Bebam água. Bebam água. Peguem o bolso do chão agora. Vamos para o chão. Como é? É assim que eu estou. O que é que vocês acham? Com esta respiração. Estou a gostar? Sim, estou a gostar. Então vá, posição de quatro apoios. Já viram água? Bebam um bocadinho de água, por favor. Peguem a toalha, ao pé de vocês. Sim? Eu vou pegar na minha. Mulhara, só um pouco a boca, é? Então faixa quatro. Eu aqui vou aumentar um pouco o som. Cotovelo por baixo do ombro, joelho, por baixo da anca, perna esquerda, colinação. Estica a perna para o fundo aqui. Pris, três, dois, calça e já para a perna. Três, dois, três, dois. Sobe e desce. Três, porque eu não estendo. Sobe e desce do baixo. Ela tá maluca Ela tá doidinha Pois é Ela não está doido Ela tá maluca Ela tá doidinha Vamos mais alto Maravilhamos mais uma parte de baixo Ela tá doidona Braços fecham, tensa Abasta, alinha quatro Por baixo, quatro Três Dois Juta pra mim, são quatro Mostra lá, solta a sua batida Oh yeah Uma cana Três E agora pra mim Estendo profundo E colocar a barra do outro Só mais uma Lando no ritmo Três E aí, um Ela aqui E agora pra mim Vamos lá Vamos lá Três Pensa no lado agora Descreve o peso Bate no lado Mostra a minha iluminação Do pé mais do lado Estrela Três Três Só me desce Mais Ela tá maluca Ela tá doidinha Piripipipipiripiripiripiradinha Duas vezes mais Olha, consegue, a gente vai mudar por mim Dois Sim ou não Vamos lá Ela tá maluca Ela tá doidinha Ela tá doidinha Baixo do lado Irredupipiripiripiripiripiripiripiripiripiripiradinha Como é que está o golfe de um lado Como é que está doido na perna que está dobrava? Já o palco nos cósseis? Eeeh Eeeh Trezeiro Vai pra mim Arrasa na pista A galera olha todo mundo se apegar Mas ela tá de boa Sem querer dançar Mas depois de um tempo Deve ficar piradinha Ela desce A caiminha Dois 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 Oh Boa Piripipipipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca Ela tá doidinha Mais Três Piripipipipiripiripiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca Ela tá doidinha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca Ela tá doidinha Rútil Pris Piripipipipiripiripiripiripiradinha Olha Ela tá doidona Olha Com a fila Com a fila Show Vamos lá Vira embora Do outro lado Pilo Puxa o meio por dentro Perno 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 Vai Vai Vamos 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 Priscila Ela tá maluca Ela tá doidinha Pessoal Empurra do palco Lá Perno 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 Última Perno 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 Hay putz Aumentar a desculpação. Aumentar a desculpação das pernas. Abrava em cima. Coloca aí. E volta. Três, trás. Reciona. Mais um. Comendo mais o ombro. Um. Vai. Sete Vai! Sete virando Eu sei tanto mal Eu sei tanto mal Ela tá maluca Ela tá maluca Ela tá doidinha Sobe dentro Ela tá doidona Ela tá da casinha Sete Um bocadinho de sorriso Um Uma decada pra trás E pra mim É a última vez que fazemos isto É a última Ok? Abrando o ritmo 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 Se tivéssemos as seguintes abertas Eu acho que o salto 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 Vamos lá Um Um Puxa Ela tá maluca Ela tá doidinha Puxa Ela tá doidona Ela tá doidona Bora Bom trabalho Olha Faixa 5 Vira lateralmente Não podia faltar esta faixa Não podia Entra lá A gente tá doidão Não podia faltar esta faixa Não podia Puxa E fica Olha Puxa Um Puxa Um 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 Três, dois, uma e dez Certo, vamos Mestre, trabalhar com esse músculo cultural Três, dois, dois, três, três, dois, um e dez Vocês podem sempre ficar lá em cima É com o rosto É com o rosto Vamos lá, estoura Siga o olho, solta o olho E agora, descritte E esse olho não vai para o chão Siga o limpeza e dá relax Mão atento O joelhão do primeiro faz Esquerda e linda Segura Encontra aí o melhor Bate forte e o tabu Siga o tempo Puxa, estiga, volta e volta Como é que é? Como é que é a minha mente? Estamos bem? Sim Sim Pois é Subidora As minhas primeiras chaves O que eu tenho por esta força Pois é, passa tudo o que quiser Só não atrasse Só não atrasse Só não atrasse O coração Só não atrasse E agora Estou bem a subir, mocha Não fique forte Não fique forte Eu quero ouvir barulho Luz Mais uma Luz 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 Solta e dança Desse barco E deixe Bota as filhas 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 Atenção. Impressa. Avança ao perno. Avança. Avança. Toma. Tem mais. Três, quatro. Trata-me lá. Vem como é que me dá para maquilhar. Se eu quero ver se fica mais girinho aqui nestes olhadores. Que eu vou aí assusto comigo. Você fica. Trata-me lá. É a última. Obrigada pela vossa presença. Atenção ao nosso corpo. 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 Continuem ao nosso corpo. Atenção ao nosso corpo. Beques por favor. Beques, becos, 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 becos. Beijos, becos, 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 becos. Atenção ao nosso corpo. Atenção ao nosso corpo. Atenção ao nosso corpo. Atenção ao nosso corpo. Atenção ao nosso corpo.